Cláudia de Bulhões, no programa Gente da Gente, mais uma vez na sua casa, apresentando tudo aquilo que você quer saber. A gente vai lá no fundo do baú procurar alguma sugestão, alguma coisa para você, meu telespectador e meu caro internauta, ficar satisfeito e nos assistir até o final. Porque no programa Gente da Gente, aonde tem cultura, nós estamos presentes. Voltando, vocês será que imaginam o que nós trouxemos hoje? Ah, não imaginam não. Quando se anda de carro pela rua, ou se anda de ônibus, se vê aquelas operações militares, aquela fila de carro parada, o que é que está atuando ali é o BPTRAN. Aí eu trouxe hoje duas pessoas maravilhosas. Começaremos com o capital Alessandro e o capitão vai nos dizer tudo sobre o que é o BPTRAN. É um prazer ter você aqui, capitão Alessandro. Prazer é todo nosso. Cláudia, obrigado pela gentileza de ter feito o convite para o comando do BPTRAN. E é sempre uma honra a gente estar aqui presente para estar aqui com você e esclarecer para o público as questões do BPTRAN. Muito obrigada. Também é uma deferência eles esterem vindo, né? Eu telefonar e eles virem. É muito bom isso. Sinal que o nosso programa tem uma audiência muito boa e um respeito. Então vamos lá. Vamos saber tudo de BPTRAN. Capitão Alessandro, o que é o BPTRAN? Olha, Cláudia, o BPTRAN é o batalhão de trânsito, de policiamento de trânsito, é uma unidade especializada da polícia militar e subordinada ao comando de policiamento da capital, que ao mesmo tempo subordinado ao comando geral da polícia militar. Então vamos dizer assim, o BPTRAN está diretamente ligado ao comando geral, é assim? Isso, diretamente ligado ao comando geral. Muitas pessoas às vezes pensam que o BPTRAN não faz parte da polícia, é uma unidade à parte da polícia, mas não. Nós somos policiais militares especializados no trânsito. É como o BOP? Isso, como o BOP, exatamente. Cada um na sua área? Cada um na sua área. É, é muito interessante a gente saber, né, meu telespectador? Agora, o BPTRAN, ele é de Maceió ou é de Alagoas? Olha, ele é subordinado ao comando de policiamento da capital. Nós temos esse primeiro comando, que é o CPC, mas ele atua de leste a oeste no estado de Alagoas. Na fronteira de Alagoas, o BPTRAN está presente hoje. E vocês mesmo? Ou cada lugar tem um BPTRAN? Não, não, nós mesmos. As minhas perguntas são engraçadas, mas é que o meu telespectador quer saber tudo. Não, estamos aqui justamente para isso. Excelentes suas perguntas. O BPTRAN, ele atua hoje, não só na área da capital, mas atua nas cidades do interior do estado também. E aí eu pergunto assim, venha de novo a minha pergunta. E no interior do estado tem um destacamento do BPTRAN ou vocês se deslocam daqui para ir? Hoje nós estamos nos deslocando para outras cidades, para fazermos as nossas operações lá. Mas os batalhões, as unidades, elas têm um pelotão, um grupamento especializado em trânsito que nos dá o suporte quando a gente chega nessas cidades. Ah, eu acho ótimo ter você aqui, capitão Alessandro. Por que? Você vai tirar uma dúvida. Qual a diferença entre SMTT, BPTRAN, DETRAN, batalhão de polícia rodoviária, não tem também, dona polícia? Isso, isso. Vamos por etapas. Vamos por etapas. São órgãos distintos, são órgãos diferentes um do outro, porém com funções similares. Tudo começa pelo, o trânsito, tudo começa pelo DETRAN, a nível estadual, o departamento de trânsito. Depois o DETRAN, a partir de convênios, traz para si o BPTRAN e a SMTT, onde nós atuamos aqui hoje no município de Maceió. Entendi. Então, o DETRAN não poderia funcionar bem sem ter vocês como parceiros? Sem dúvida. Nós somos parceiros diretos do DETRAN. Nós fazemos o trabalho de trânsito, o trabalho de fiscalização de trânsito, como eu te disse, a partir de convênios. Existe o convênio do DETRAN com a polícia militar, que manda o BPTRAN, que é o batalhão especializado, e com a SMTT, que trabalha no trânsito municipalizado, no trânsito dentro da cidade. E como é que entra aquele pessoal para ser do SMTT? Você pode nos orientar? Posso, através de concurso público. A SMTT é o ingresso pelo concurso público, que eu não sei como é que está, que é competência municipal. Isso. Ah, entendi. Então, o SMTT, quem manda é o prefeito. Isso, quem manda o prefeito é a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, tá? É uma superintendência ligada diretamente à prefeitura, no nosso caso, à prefeitura de Maceió. Outros municípios também têm suas SMTTs. Era isso que eu ia lhe perguntar. Então, eu quero dizer o seguinte, que o SMTT de Maceió é... Exclusivo para Maceió. Para Maceió. O SMTT de Arapiraca é exclusivo de Arapiraca. Para Arapiraca. São subordinados diretamente às prefeituras dos municípios. Certo. Agora aí, vamos sair do SMTT, que não é da sua alçada, né? E vão me perguntar assim, vocês, para serem do BPTRAN, vocês têm algum treinamento especial? Sim. Hoje, o BPTRAN, para o policial entrar nos nossos quadros, o policial passa por uma capacitação de trânsito. Um estágio, um mini curso de trânsito, onde os oficiais e os policiais mais experientes ministram esses cursos para o policial novato no BPTRAN atuar, fazer a sua primeira atuação nas ruas. Sempre tem essa capacitação. Interessante. Porque a lei de trânsito é uma coisa que vocês têm que saber na ponta da língua, né? Isso, exatamente. E é uma lei que muda a cada dia. A cada dia. É mesmo, né, Alisson? Isso, isso. A cada dia tem uma lei, uma novidade para o trânsito. Nós temos que ficar antenados nisso, temos que nos atualizar dia a dia. E aí, vocês ficam tendo treinamento? Isso, nós fazemos treinamento, nós buscamos também por fora capacitação, participando de cursos, de simpósios, de congressos, e nos atualizando também ali na internet, ali em manuais de trânsito, dos mais atualizados possíveis. Eu percebo, sabe, eu às vezes tenho algum contato com o batalhão de trânsito, eu percebo que existe uma harmonia entre vocês. Eu estou errada? De forma alguma. O trabalho, primeiro, para ele ser bem executado, ele precisa de harmonia entre os seus funcionários, entre os seus servidores. E o nosso batalhão hoje, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha em harmonia para que nós possamos sair para as ruas capacitados, para possamos sair nas ruas qualificados, com autoestima elevada, levando esse serviço, a qualidade de serviço para a sociedade. É, porque na verdade, eu não sei em agressão, mas vocês são meus funcionários. Exatamente. Vocês são funcionários do povo. Isso. Então, tem que atender bem o povo, e para isso vocês têm que ter um bom treinamento. Agora, aí eu pergunto, vocês têm um apoio psicológico específico para o BPTRAN? A polícia hoje, ela tem um centro de assistência social, a gente chama de CAIS. Ele é um centro que trabalha a questão psicológica dos agentes em geral. E nós, como policiais do BPTRAN, também participamos desse centro de assistência social, quando preciso. Quando preciso, o nosso comandante nos encaminha para o centro de assistência social, para ter esse apoio psicológico. Quando alguém está saindo assim, né? Isso. E atividade policial é uma atividade que... Nossa, tem que ter muito apoio, gente. Tem que ter muito apoio, super estressante, perigosa, e o nosso policial, ele tem esse tratamento, sim, na nossa polícia militar. Aí eu vou deixar o capitão Alessandro de calça curta. Por que que você quis ser um policial? Por que que eu quis ser um policial? Bom, eu estou na polícia militar há 14 anos. Já? Com essa cara de rapaz novo? Eu estou há 14 anos, fiz 14 anos agora em abril. E eu quis ser policial para servir a sociedade, ser um herói da sociedade, que a sociedade precisa da gente. E tivemos a oportunidade de fazer um concurso público, fomos aprovados. E hoje estamos aí com muito orgulho de servir a polícia militar, de servir a sociedade alagoana, que é o ponto principal. Servir a sociedade. Muito bonito. E eu percebo claramente a felicidade desses homens que trabalham no Bepetran. Eu só estou, posso falar pelo Bepetran no momento. É a felicidade deles e o orgulho. Porque eu também, conhecendo o Major Felipe, ele também é um homem que vive 24 horas, trânsito, Bepetran, lei seca, lei não sei o que, ele vive 24 horas no ar. E isso é um estímulo que vocês têm entre vocês. É uma coisa muito boa esta sinergia que existe entre vocês, não é? Isso. Major Felipe, nosso subcomandante. Temos o Tenente Coronel Carvalho também, que é o nosso novo comandante agora. Tem mais ou menos um mês que assumiu o comando do Bepetran. Obrigada, Carvalho. Pessoas formidáveis, são comandantes formidáveis, que dão apoio para a gente, dão esse suporte para a gente, para nós estarmos nas ruas, trabalhando em prol da sociedade, trabalhando dentro do trânsito, dentro da lei. Então é isso, é através deles que nós nos espelhamos, que nós passamos essa motivação para a nossa tropa, para que o dia a dia seja melhor para a gente, principalmente para o povo, para a sociedade. Para mim. Sim, claro. É interessante a gente observar que a tropa é o reflexo do comando. Sim. Eu sempre ouvi dizer isso, quando o comando é bom, quando o comando é compreensivo para os seus, e com os rigores da lei e com a lei, a tropa também fica bem. Sim, isso vem desde os primórdios, desde muito tempo atrás, nos exércitos, nas forças armadas mais antigas que existem, o comandante é sempre um espelho para a tropa. É verdade. Um bom comandante reflete isso diretamente na sua tropa. E não é diferente para a gente. Isso, que bom. Agora, nós temos uma foto que vocês estão em círculo. Aquilo é antes da operação? Isso. Na verdade, aquilo foi uma foto tirada antes de um dia de operação lei seca. Ali, os profissionais ali, os agentes ali estão invocando a Deus, pedindo proteção divina, para que o serviço ocorra da melhor forma. Para que no outro dia, para que depois daquele turno, eles possam voltar para as suas casas, para as suas esposas, para os seus maridos íntegros, de forma íntegra, para estar do lado da sua família. E para que o serviço seja desempenhado da melhor forma. É verdade, porque é uma situação difícil. Você parar uma pessoa... Vocês param muito a autoridade ou a autoridade vocês deixam passar? Não, nós paramos sim. A tolerância é zero. Aliás, você já me disse que vocês param o condutor. Isso. Não é a autoridade. Não é a autoridade, é o condutor. Eu estou repetindo as palavras. Exatamente. Nós paramos o condutor, certo? A gente não olha para a pessoa que está lá. Nós temos apoio do nosso comando para que seja feito isso, para que a lei seja aplicada tanto para, como diz o comandante... Chico quanto a Francisco. Quanto a Chico quanto a Francisco. É verdade. Mas é difícil, né? É difícil, é. É difícil manter isso. É difícil manter isso. Vamos ser honestos e sinceros, numa terra de coronelismo, ficar imparcial é difícil. Mas quando existe um trabalho sério, um trabalho forte na ponta do iceberg, com certeza a gente que está aqui, a gente trabalha... E se sente seguro. Se sente seguro. Apoiado. Apoiado. Porque o negócio é se sentir apoiado. Fazemos a coisa certa e os nossos superiores apoiam o nosso trabalho. Você já teve alguma situação difícil no seu trabalho, no BPTRAN? Já a gente sempre tem. Sempre tem pessoas muito resistentes. Existe sim, isso aí é natural. Mas nós trabalhamos, aplicamos a lei, né? As pessoas que tentam resistir, elas acabam até se prejudicando, muitas vezes. Porque muitas delas é... Sai de uma situação e entra numa situação de desacato, por exemplo. Então, é isso que acontece. As pessoas, geralmente, quando... Entram num enfrentamento, digamos assim. Um enfrentamento, né? Isso. Mas por que meu telespectador e meu caro internauta confrontar com o policial, confrontar com o BPTRAN? Vai se dar mal, né? É, porque nós vamos... Vai haver um pouco mais de rigor da gente, né? Existe um ditado na nossa sociedade de polícia que a polícia, ela longe faz falta e perto ela incomoda. Então, é uma realidade esse ditado pra gente. Nós vamos dar um pequeno intervalo porque daqui a pouco nós vamos vir com um assunto interessantíssimo. Cinquentinha. Eu detesto cinquentinhas. Até daqui a pouco.